Você só vive dando uma de machão Dizendo que é um leão Querendo a todos devorar Outro dia você se viu num apertado Veio correndo pro meu lado Eu não pude lhe ajudar Porque você nunca fez o bem a ninguém E eu não estou aqui para cuidar ninguém Seu Guilhermino eu não vou a cuidar ninguém Seu Guilhermino eu não vou a cuidar ninguém Seu Guilhermino eu não vou a cuidar ninguém Eu digo e repito não vou a cuidar ninguém Seu Guilhermino eu não vou a cuidar ninguém Seu Guilhermino eu não vou a cuidar ninguém Seu Guilhermino eu não vou a cuidar ninguém Eu digo e repito não vou a cuidar ninguém Se você fosse um homem educado Não desse o mal e bravo Eu podia lhe defender Mas você é muita ruaceiro Cachaceiro e desordeiro Eu não vou me comprometer Porque você não vale um ventim E eu não estou aqui para acudir ninguém Seu Guilhermino, eu não vou acudir ninguém Seu Guilhermino, eu não vou acudir ninguém Seu Guilhermino, eu não vou acudir ninguém Eu digo e repito, não vou acudir ninguém Seu Guilhermino, eu não vou acudir ninguém Seu Guilhermino eu não vou acudir ninguém Seu Guilhermino eu não vou acudir ninguém Eu dito e repito, não vou acudir ninguém Você só vive dando um lado de machão Dizendo que é um leão, querendo a todos devorar Outro dia você se viu num apertado Veio correndo pro meu lado, eu não pude lhe ajudar Porque você nunca fez o bem a ninguém E eu não estou aqui para acudir ninguém Seu Guilhermino eu não vou acudir ninguém Seu Guilhermino eu não vou acudir ninguém Seu Guilhermino eu não vou acudir ninguém Eu dito e repito, não vou acudir ninguém Seu Guilhermino eu não vou acudir ninguém Seu Guilhermino eu não vou acudir ninguém Seu Guilhermino eu não vou acudir ninguém Eu dito e repito, não vou acudir ninguém Se você fosse um homem educado Não desse o mal de bravo, eu podia lhe defender Mas você é muita ruaceiro, cachaceiro e desordeiro Eu não vou me comprometer Porque você não vale um vintém E eu não estou aqui para acudir ninguém Seu Guilhermino eu não vou acudir ninguém Seu Guilhermino eu não vou acudir ninguém Seu Guilhermino eu não vou acudir ninguém Eu digo e repito, não vou acudir ninguém Seu Guilhermino eu não vou acudir ninguém Seu Guilhermino eu não vou acudir ninguém Seu Guilhermino eu não vou acudir ninguém Eu digo e repito, não vou acudir ninguém É, seu Guilhermino, se cuide, hein?